Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vim fazer um passo a passo, que foi daquelas coisas que eu fiz na sala de bala e eu não tinha feito o passo a passo de uma caixinha, que foi o molde que eu peguei da Natura. Vou pegar a caixinha, até esqueci de trazer, vou pegar a caixinha para mostrar para vocês. E a pedido da Anne, que vai ter o aniversário do filhinho dela agora, dia 8, e ela estava querendo fazer essas caixinhas e ela me mandou um comentário, né, pedindo para me fazer o passo a passo dessa caixinha. Então eu vou fazer, vim aqui fazer e vou mostrar para vocês o que vamos precisar e vou mostrar o passo a passo, espero que dê tudo certo, um super beijo, Anne, espero que dê tudo certo para você e para o aniversário do seu filhinho. Então vamos lá que eu vou mostrar o que a gente vai precisar para fazer a caixinha. Todos os materiais, olha, a caixinha é essa, ela é da Natura, aí eu ganhei, né, veio do Brasil, para mim dá quando o Marlon nasceu, está até aqui o Marlon e a data que ele nasceu. Aí ela vem desmontada, vem com essa citinha, essa estrelinha que eu coloquei, não vem nela, aí pronto, ficou ali, aí depois eu tive a ideia, né, de fazer para o aniversário de um ano, que eu fiz aqui em casa um bolinho, né, não foi a do Brasil, foi que ano passado ele teve dois aniversário aqui na Finlândia, no Brasil. Daqui eu fiz, tem uma fazendinha, aí eu fiz essa caixinha, aí tinha sobrado, eu fiz ela em branca e botei as manchinhas de vaca, com cartolina preta, para fazer da fazendinha. Aí ficou um monte de molde ali, que aqui foi pouquinha gente, e eu tinha feito um bocado, aí esse ano eu aproveitei e fiz a patrulha canina. Aí eu vou ensinar a vocês agora como é que faz, pronto, empresário dessa caixa, cola, pode ser qualquer cola, né, para colar cartolina, porque eu só estou com essa no momento, caneta, fita, o adesivo que você vai colocar o bichinho, olha esse, eu vou fazer do rock, né, que é verde, ele vem assim, ó, eu comprei lá assim na internet, ele vem com palito, vem assim, aí eu tiro esse palito, e às vezes eu abro ele assim, para fazer em dois, aí sempre fica um lado mais grosso dele e um assim, mas eu vou deixar assim, dar um pouquinho de trabalho para descolar ele todinho, às vezes tem uns que já vem já bem fácil, já tem uns que vem bem coladinho, fica um pouco difícil. O furador, né, a cartolina e a tesoura. Agora vamos lá, que eu vou mostrar direitinho para tirar essa parte, para vocês como é que faz. Primeiro a gente tem que desmontar essa caixinha, ó, ela está doitinha, que ainda estava ali, eu nem sei o outro molde que eu peguei dela. Olha o sabonetinho. Hum, que delícia. Pronto, eu fiz, só abri ela. Abri, né. Aí ela tem essa parte que dobra. Abra aqui. Se não tiver essa caixa, você pode pegar uma caixa de remédio, assim. Eu vi aí no canal da Thais Alves, que ela fez com uma caixa de remédio. Qualquer caixinha que você tiver também em casa, assim. Talvez eu não sei, até uma caixa de perfume, alguma coisa, eu não sei. Dependendo do modelo da caixinha que tiver e se você gostar. Ai, gente, essa parte aqui eu não usei. Se vocês quiserem usar, ai, não, se vocês pegassem meu modelo, mas essa parte aqui eu não usei. Aí pronto, é só botar aqui em cima da cartolina. E... Cortar, né. Vamos lá, começa. O que eu estou fazendo com a cartolina amarela? Porque é a que eu tenho. Mas seria ideal, assim, eu fiz todas com a cartolina branca, aí botei as fitas, dependendo da cor do personagem, né. Mas teve uma que eu fiz, que eu não coloquei a fitinha redonda, eu coloquei só em cima, eu trouxe aqui pra vocês verem, ó. Aí eu fiz aqui o fundo, eu botei azul, pra ficar mais resistente, eu gosto de botar esse fundo aqui. Aí, do Jason, né, que é azul, eu botei a fitinha aqui azul, esse é um fitilho. Agora as outras eu vou fazer igual a que eu fiz as outras, eu coloquei a fita aqui, ficou com acabamento mais... Ficou bonito, acabamento mais, melhor. E eu vou... Pronto, então eu vou lá mostrar o passo a passo. Pronto, vocês podem usar um lápis também, pra não... Riscar a cartolina de vocês, né. Você tem que... Fazer direitinho... Os detalhes da caixa... Né, que é pra dar certo na hora que for fechar. Só cortar... Agora é só... Dobrar. Você pode... Você pode pegar uma régua, né, e você sabe aqui os campos que vai dobrar. E esse aqui. Eu já sei. Mas... Pode pegar uma régua e ficar mais... Certo? Aqui, ó... Aqui, ó. Aqui, ó. E agora... muitas caixas dessas, eu já sei já aonde é para dobrar, mas a régua fica bem mais fácil, é só frisar, aí agora, essas partes daqui, tem que dobrar tudinho, e agora é só montar, embaixo, vou botar cola aqui, bem reforçada, vamos lá, vamos lá, vamos lá, tem que ver aqui, do lado, essa parte de baixo, você pode pegar a caneta assim, para encaixar direitinho, colar, aí para ficar aqui mais seguro, aqui eu pego, colo aqui, todinho, ele vai ficar bem colado, acabamento melhor, aí eu boto aqui, vou pegar uma coisa assim, faz o pezinho, ó, fica um acabamento mais bonito, né? e agora é só cortar. e agora é só cortar. e agora é só cortar. pode fazer essa caixa para qualquer tema, mudar o adesivozinho, o adesivozinho. vai engordar aqui. e assim o tamanho. e agora é só cortar. você bota de lado, você bota de lado assim, para a emenda não ficar na frente. e agora é só cortar. 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 o melhor o lado mas mas colo ele aqui ó ele fininho fica melhor pra colar tem que repartir em dois mas tá bom aí agora faz aqui vou fazer um corte de patinha esse eu escolhi um de patinha mas pode ser qualquer um de bolinha porque o importante é fechar com a fita ó pegar aqui Dá o laço Pronto, tá pronta a caixinha Espero que vocês tenham gostado desse passo a passo Não vou falar mais Se não, acho que ficou grande esse vídeo Sempre de passo a passo Eu gosto de mostrar todos os detalhes O meu vídeo fica um pouco grande Mas espero que tenha sido proveitoso Espero que a Anne dê certo Pra ela fazer, né? Porque ela pediu muito E vocês também que estiver Aí fazendo sua festinha E queira fazer Ou dar de lembrancinha Eu acho que essa caixinha vai em qualquer ocasião Aniversário, batizados Chá de baby Eu acho que fica bonitinho Dependendo da decoração que você colocar Ela fica muito fofinha Eu gostei muito Espero que vocês tenham gostado Super beijo e até o próximo vídeo Tchau, tchau!